Adriano Júnior, Ingrid Eguiá, 15 e 16 anos, quase metade de suas vidas no tatame. Por isso também campeões brasileiros interclubes semana passada em Itabira. Dois dos quatro mineiros que pegaram vagas no Pan-Americano de Taekwondo nos Estados Unidos em setembro. Nem mesmo os dois esperavam um desempenho tão rápido assim. Inclusive eu estava falando hoje, quando eu entrei em Taekwondo eu não esperava nem entrar em seleção. Depois que eu fui convivendo mais, treinando mais, aí eu cada vez mais treinava, mas eu queria entrar em uma seleção brasileira. O que motiva a gente, dependendo dos treinos, que a gente treina muito, a honra de representar o país num campeonato Pan-Americano é muito bom. Então, independente de ser um júnior ou adulto, a gente sendo classificada pela seleção é um orgulho de defender a bandeira do país. Mas está longe de ser o que Ingrid e Adriano sonham e fazem para chegar com o Taekwondo, onde todo atleta projeta seu futuro. E a primeira experiência de ultrapassar as fronteiras do país vem agora no Pan do Colorado. Passo ou golpe importante para quem está de olho nas Olimpíadas do Brasil. É, agora a responsabilidade aumentou muito, aí pesa mais. Nossa, Olimpíadas de 2016, aqui no Brasil, pelo menos está lá representando o país. Professor, técnico e incentivador do Taekwondo de Minas, Dom Rodrigo é até suspeito para falar desse futuro. A Ingrid e o Adriano, eles têm um apoio da família muito grande, eles têm bons técnicos, eles têm bons treinamentos e eles têm um potencial muito grande para isso. Eles estão muito bem treinados, eles treinam todos os dias, de três a quatro horas, sem aumentar um minuto. E eles vão agora para o treinamento com a equipe da seleção brasileira, eles vão passar 15 dias internados em treinamento intensivo, para a gente poder chegar em setembro nos Estados Unidos e voltar trazendo aqui uma medalha no Pan-Americano, com certeza.